E aí pessoal, beleza? Bom que estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui. Irmizei esse mano, desce aí, desce aí, vai, 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 beleza. Vamo lá, o sol tava cheio até agora. Aí sumiu todo mundo. Desce, desce, desce. Só tá entrando. Não! Ah, tô meio forte ainda. Ah, o cara conseguiu pegar a R15 na primeira, mano. Toma, toma. Teman, de boa. Ah, o pessoal tá entrando, parece. Meu Deus, quem acerta Femalho, velho? Nossa, matei. Ave Maria. Vale ainda não, mano. Não, não. Nossa, na cara. Nossa, o cara ficou ruim de vida. Tomara que a sala enche, mano. Tava cheio até agora. É aquela coisa, né? Quando termina a sala, os cara aqui tá tudo, mano. Mano, não acerta essa Femalho, velho. A gente não ia maisar, né? Outra Femalho, velho. A gente não viaja. Losралis desceis Harmonicex,... O que ele está fazendo aí, mano? Ah, estava carregando Toma Início da rodada Outra aqui Morre Ah, pá, pá Essa aí foi mal que eu não acerto O cara só pega arma diferente ou não, mano, olha lá Início da rodada Ah, eu estou aqui A milota, mano Cara, eu só estou pegando os caras no reload, mano Eu estou dando reload e os caras estão Brotando Toma, é bom, né? Tudo que vai e volta Com o crime Não é bom A milota Não é bom Não é bom Essa afirmagem também é chata, mano O jeito que ela se movimenta é chatão, mano Início da rodada A Criva aqui tem que colar nos caras pra matar, mano. Ah, vem aqui. Ah, o Weeper tava de respawn, mano. Mano, eu acho que não tem nenhum mali nessa sala, né? Oxi. Oxi, o cara tava lagado ali. Outro. Tô beleza. Toma. Tem, achei que tinha um cara ali. Tô na cara. Coideira tá isso aqui, mano. Mas... Olha aquele cara, tô sem cagar. Meu Deus, mano. Será que só ontem eu fiz seis vezes? Pela informação aí, né? Corre! Tá, cada vez a gente recruta. Agora chegou a parte do Rambão. Nessa parte aqui eu fico travado um tempão, mano. Toma! A costa... Ah, mano. É o Tô sem cagar quem matou, mano. Tem que cagar e morreu. Ah, era... Eu ia dar HS mesmo, era fantástico. Mano, essa sala aqui tá muito doideira, mano. Não, não. Toma. Gosta... Ah... Toma! Início da rodada Toma Aquela Viper, ela demora pra atirar, mano Daí ela não perde o respawn, mano Início da rodada O cara aqui é chato, mano Papô, eu tô sem cagar, papô e me matou, mano Ele tá de Hugo por baixo, certeza Esse cara não morre, mano Isso aí é visual que ele tá vendo Toma Só que a gente pega uma sniper decente, mano Não queria pegar e matar baleia Ah, novidade Tá Tá, tamo indo bem até Mata, 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 mata Eu tô sem cagar, tio Arma bosta Arma horrível desertivo, mano Detesta essa arma, cara Arma, pelo amor de Deus, mano Olha isso Ave Maria Se eu for só no soco, eu acho que é melhor que essa arma, mano Na moral Olha, pelo amor de Deus, mano Mano, se alguém tem essa arma como arma preferida no jogo Essa pessoa tem que ser estudada, mano Porque não faz sentido, não, mano Ah, vou jogar essa ainda Vou matar, eu tô sem cagar Ah, matei o outro E é Olha lá, ele mandou cacar, cara Fechou então, pessoal? Essa partida aqui foi bem frenética, mano Mas eu espero... Nossa, o sem cagar fez um freg bom, hein Também tancando tudo daquele jeito Eu espero que vocês tenham gostado Valeu a todos e até a próxima Nenhuma santa, você vai perder! E aí Olha, décima santa, você vai melhorar Olha aí, eu espero que vocês tenham gostado E aí, eu vou gostar